A confirmação da identificação do Pasquale se deu através do confrontamento da digital papiloscópica dele. Nós tínhamos a digital que foi coletada pela polícia italiana na década de 80 e ela foi comparada com a digital do prontuário de identificação civil dele que ele obteve em Pernambuco na década de 90. A partir de uma investigação italiana que começou esse processo de detecção desse foragido aqui. A polícia italiana vinha desenvolvendo uma investigação que não estava relacionada diretamente à figura do Pasquale Scott, mas que tinha algumas ramificações no Brasil. Esse material foi compartilhado com a Polícia Federal e com o escritório da Interpol aqui no Brasil e nós iniciamos uma investigação em cima desse grupo. Nós chegamos à identificação de um grupo que se encontrava em Pernambuco, em Recife e após alguns desdobramentos nós chegamos à identificação de Pasquale Scott que utilizava no Brasil a identidade de Francisco de Castro. O que vai acontecer agora? A prisão dele foi realizada essa manhã, às 7 horas da manhã, pela equipe da Polícia Federal e do escritório da Interpol no Brasil. Ele nesse momento encontra-se na superintendência da Polícia Federal, à disposição do Supremo Tribunal Federal, que deve em breve determinar o estabelecimento prisional onde ele deverá ficar recolhido. Nos próximos 90 dias, as autoridades italianas deverão iniciar o processo de extradição formal dele e com isso, uma vez apresentado o processo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pode chegar a extradição dele à Itália, onde ele deverá cumprir a pena que foi aplicada aí. Como era a vida dele no Brasil? Ele vivia sustentado a partir do quê? Ele mantinha uma vida como empresário, ele possuía alguns empreendimentos pequenos em Recife, ele mantinha uma vida absolutamente sem ostentação, não apresentava sinais claros de riqueza e ele fazia questão de se manter-se absolutamente reservado. Ele mantinha no Brasil uma família, ele encontrava-se casado já há 18 anos e a informação que nós temos até o momento é que a família dele não sabia do passado dele. Ele informou a nossa equipe quando foi preso que ele fazia questão de esquecer-se do passado dele. Então, quando se foi perguntado se ele era o Pasquale, ele falou O Pasquale já não existe mais, eu sou agora só Francisco. O que foi que foi que foi tão perigoso? O Pasquale integrava e era um dos líderes da perigosa máfia da Camorra Napolitana. Ele é acusado e foi condenado por mais de 25 homicídios na Itália. Ele era responsável pelo braço armado da máfia napolitana. Ele estima-se que ele chegou no Brasil por volta de 1986 e desde então ele mantinha-se aqui sobre a identidade de Francisco. Como é a importância dessa parceria, dessa cooperação com o governo italiano que começou agora no início de 2015? O Brasil tem uma longa história de cooperação com a polícia italiana. A Polícia Federal possui um representante na Itália. A Itália possui um representante policial aqui no Brasil também. E nós atuamos com uma estrita relação e troca de informações. A título de exemplo, eu digo que desde 1983, nós já fizemos 174 extradições do Brasil para a Itália. É um trabalho que é coordenado no Brasil pela Secretaria Nacional de Justiça. E da Itália também já foram extraditados para o Brasil 34 pessoas que eram procuradas pelo Brasil e se encontravam na Itália. No Brasil hoje, a Polícia Federal, desde o início do ano, instituiu um novo grupo de capturas focado na captura de fugitivos internacionais que queiram escolher o Brasil como local de refúgio. Nosso grupo, esse ano, já foi responsável por 15 prisões de estrangeiros aqui no Brasil. E, muito provavelmente, essas prisões serão intensificadas nos próximos meses. Da mesma forma, esse grupo é responsável pela localização de fugitivos de interesse da Justiça brasileira que se encontrem, eventualmente, no exterior. O Brasil não é o local para ver. O recado que fica dado é que hoje o Brasil não deve ser escolhido por nenhum fugitivo, nenhum foragido internacional, como um local para seu refúgio. Aqui ele não encontrará sossego nem paz. O Brasil não tem que ser escolhido por nenhum. Legenda Adriana Zanotto